Fala, meu povo que gosta da Paraíba, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou apresentar a vocês um pouco da cidade de Coremas, no Sertão Paraibano, tá? Especialmente, pessoal, vai ser o caminho ali que fica no alto da parede do açude da cidade, né? De um lado dá pra ver o açude, do outro dá pra ver um pouco da cidade de Coremas, viu? E quem me acompanha aqui no YouTube sabe que eu passei três dias de carnaval na cidade de Coremas. E nesses três dias, pessoal, eu gravei vídeos da noite de sábado, onde teve o show de lua estilizado. Domingo teve o show de Japãozinho, tá? E na segunda que teve o show de Ramon Shinadi, tá? Eu gravei todos esses três dias e postei aqui no meu canal no YouTube esses vídeos. Então, se você ainda não assistiu, pessoal, acessa aqui o meu canal, vai lá, assiste esses vídeos, porque eu tenho certeza que você vai gostar e muito, tá? E sobre esse vídeo aqui, pessoal, é importante dizer que da última vez que eu visitei Coremas, tá? Essa pista aqui que vocês estão vendo no vídeo, ela não estava asfaltada, tá? E ficou muito boa, eu gostei muito, tá? Facilitou o acesso também, tá? E eu me lembro que as pessoas gostam de fazer caminhada aqui à tarde, né? Então, com esse assalto fica bem melhor, pra que as pessoas possam praticar suas atividades físicas, tá? E vou repetir, pessoal, ó, se você ainda não é meu seguidor, me segue. Se você ainda não é, não deixou seu like no vídeo, deixa o like. Se você ainda não comentou, deixa seu comentário. Você fazendo isso, você vai ajudar esse paraibano a crescer nas redes sociais. E eu conto com o seu apoio. E aí 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 E aí